É o DJ Carninhos Conhece essa voz aqui? Tu tugu Tu tugu Conhece esse ponto aqui? Que ponto Que ponto? E aí DJ Carninho? Tu tugu tugu, tu tugu Teteca, teteca, teteca Tu tugu, tu tugu Teteca, teteca, teteca Tu tugu, tu tugu E aí Carninhos? Manda pra elas, manda pra elas Três minutinhos de putaria, putão E aí Tá ligar, ta ligar, ta ligar, ela bate-a busqueta por cima do pau As novinha das casinhas é a xeraca do nau As novinha do Birimbau é a xeraca do nau Mede pra todas as favelas porque que ela é carinho Tu já sabe, tu já sabe, então eu vou nem falar, pô Ah, ela é puta Já que essa já foi, essa já explodiu Só pode contratar agora nós Vamos lançar outra aí, pô E dia pra Deus estourou mais um, me escuta aí Ah, aí Ela é puta pra caralho Chupa a noite toda Que que ela é? Que que ela é? Puta cachorra, puta cachorra Que que ela é? Que que ela é? Puta cachorra, puta cachorra No baile da Marconi Ela chupa a noite toda No baile das casinhas Ela chupa a noite toda Que que ela é? Que que ela é? Puta cachorra, puta cachorra Que que ela é? Que que ela é? Cachorra, puta cachorra Que que ela é? Que que ela é? Cachorra, né, porra Caralho, Carlinhos Você nunca me decepciona, né? Fala que eu coloco nós, só que o Carlinhos não reconhece Ah, lembrei A loirinha do boquete Ah, lembrei A morena do boquete Aquela cena o vôde nunca mais esquece Ah, lembrei A loirinha do boquete Ah, lembrei A morena do boquete Não para não, não para não, caralho Balança, 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 tcheca Pros menor que eu da favela Esse é o DJ Carlinhos E as piranhas se revela Balança, 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 tcheca Tcheca, tcheca, tcheca Balança, balança Para não, não para não, porra Balança, 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 tcheca Tcheca, tcheca, tcheca Balança, 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 tcheca Tcheca, tcheca, tcheca Balança, balança Não para não, não para não, porra Só quem tá suave levanta a mão, só quem tá gostosão, maneirão levanta a mão Faz o sino da hang-loz, é de porra Na favela, na favela, é isso que acontece As de 15 às 17, não mete, não mete, só paga o boquete As de 15 às 17, não mete, não mete, só paga o boquete As de 15 às 17, não mete, não mete, só paga o boquete Conhece essa voz aqui? Conhece esse ponto aqui? Que ponto, Edg. Carlinho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Que ponto, Edg. Carlinho